O rei o que se enterrou Ele é o leão que ressuscitou Ele traz meu nome escrito nas mãos O seu sangue nos trouxe Salvação Ele é o Cordeiro Ele é o Cordeiro que se enterrou Ele é o leão que ressuscitou Ele traz meu nome escrito nas mãos O seu sangue nos trouxe Sejam batizadas agora! Em nome de Jesus agora! Em nome de Jesus agora A Lápia! A Lápia! A Lápia! A Lápia! Olha aí! A Lápia! A Lápia! A Lápia! A Lápia! A Lápia!